Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que eu não gravo um vlog pra vocês, né? Então, hoje eu resolvi gravar um pouquinho do meu dia. Pra quem é novo aqui no meu canal, eu sou a Thais Coelho, eu sou esteticista e cosmetóloga. E aqui vocês vão acompanhar, né, nesse vídeo, um pouquinho da minha rotina como esteticista. E pra quem já me conhece, né, sabe que eu tenho meu próprio espaço. Então, hoje eu marquei o horário, né, com as clientes só na parte da tarde, porque de manhã eu tinha que fazer, resolver algumas coisas aqui de casa, fazer algumas coisas, né, do digital, enfim. Então, aproveitei pra marcar só a tarde, né? E se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal. É muito importante pra mim que você curta o vídeo. E vamos lá para a vinheta. Agora são quase 11 horas e eu vou ter que antecipar meu almoço, então já já vou ter que almoçar, porque eu vou ter uma cliente uma hora da tarde. E aí eu vou ter que ir pro meu espaço antes. E eu sempre gosto de chegar antes, né, até você profissional que tá me assistindo, nunca deixa de chegar, assim, quase junto com a cliente. Sempre tenta chegar um pouquinho antes, mesmo que o seu espaço já esteja arrumado. Porque já aconteceu muitas vezes comigo, assim, de eu chegar bem antes e a cliente, por exemplo, era uma hora da tarde e ela chegar, tipo, com 15 minutos de antecedência, sabe? Então, acontece, né, às vezes o trânsito fluiu bem, enfim, ela conseguiu chegar antes. Então, pra você não deixar seu cliente esperando, sempre chegue antes, que isso é muito importante. E aí eu vou filmar pra vocês, essa é uma cliente que ela tá vindo de outra cidade, e ela também é esteticista, vou pedir pra ela, assim, ah, deixa eu gravar um pouquinho pra vocês, que eu vou fazer uma limpeza de pele nela. E aí os outros atendimentos também eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Hoje tem bastante coisa legal. E eu já me arrumei aqui, ó, eu coloquei esse tricôzinho, que hoje tá um pouquinho mais frio, ele é de manguinha curta, né, porque depois eu coloco jaleco e eu fico com calor. Mas hoje aqui na minha cidade tá muito frio, tanto é que o tempo tá bem nublado aqui, e aí eu vou pôr uma blusa por cima, né, pra sair. E, ó, gente, eu fiz uma make hoje toda Barbie, toda rosa. Eu vou mostrar umas coisinhas que eu comprei pra vocês, e aí hoje o vídeo vai estar muito legal, porque eu vou mostrar meus procedimentos, eu vou mostrar os recebidos que eu ganhei da Tulipia, inclusive, deixa eu pegar aqui, olha a minha boca. Tô usando o Sweet Lips da Tulipia, esse é um dos meus hidratantes barra gloss que eu mais amo, que ele não fica aquele gloss, gosmento, sabe? Eu acho que ele fica tão lindo, ele fica com um tom, assim, bem natural. E aí, as outras coisas que eu comprei de maquiagem, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então eu fiz uma... Até coloquei uma sombrinha rosa, misturada com um cintilante meio lilás, eu gostei bastante. E aí, pra não ficar muito pesado, eu fiz um delineado marrom. Então é isso, gente, ó, já tô aqui quase pronta, e aí vou almoçar rapidão, e já volto filmando lá no meu espaço pra vocês, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Terminei aqui a limpeza de pele, eu até deixei ali a minha ring light que eu tava gravando, e eu já separei as coisas aqui na minha maca pra mostrar pra vocês de recebidos e de comprinhas. Então vamos lá? Primeiro, tive recebidos da Tulipia, gente, pensa como meu coração ficou, né? Pra você que me acompanha no Instagram, com certeza deve ter visto, mas vou deixar aqui de novo. Vem essas três máscaras, a Primavera Mask, a Marese, e essa daqui de ouro, gente, maravilhosa. Eu só não abri essa daqui da Marese porque eu já tenho ali uma... Opa! Eu já tenho uma ali aberta, então nem precisava abrir. Então vou deixar essa aqui fechadinha, enquanto eu acabar aquela, eu abro. Essa daqui, ela tem extratos de flores, por isso que ela chama Primavera. Essa daqui é uma hidrocalmante, ela é ótima pra pós-procedimentos estéticos, pra acalmar a pele, sabe? Promover uma hidratação bem bacana. Essa daqui é ótima pra peles maduras também. Uma máscara tensora. E aí, de mimo, eles me deram essa faixinha linda, super gostosa, com o logo deles. Já até usei. Eu já preciso lavar aqui. Essa necessaire, que é um luxo, com essa... Tipo um chaveirinho, né? Esqueci o nome disso. Que eu já deixei algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês. E um rolo lindíssimo, de quartzo rosa. Então, nossa, eu fiquei super emocionada, gente. De verdade. Então, eu já vou aproveitar, vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Ó, de cara, já tem o meu Sweet Lips. Isso aqui é o que eu coloquei à parte, tá? Não tem nada a ver com o que eu ganhei. Isso aqui eu já tinha, tá? Anda comigo pra cima e pra baixo. Inclusive, essa embalagem aqui é antiga, tá? Que eles reformularam. Esse daqui da Ruby Rose, que eu uso como corretivo, mas é uma base, né? Peraí. Deixa eu tirar aqui. Gente, eu comprei algumas coisinhas. E olha quanta coisa cabe. Eu achava que não ia caber, porque é necessário, ela é pequenininha, até pra fazer de carteira. Mas olha o tanto de coisa que cabe aqui. Felipe, é muito obrigada. Coloquei hidratante, da Lancome, Dama da Noite, que eu amo. rímel, cicaplast, pros lábios, que eu gosto também. Batom, blush. Esse daqui, gente, ó, que eu comprei. Da Larissa Manoela. Comprei esses dois delineadores lápis, né? Em formato de lápis. Super ousada, né? E essas duas sombras. E o restante aqui, pro meu dia a dia mesmo. Aí, agora eu vou mostrar as minhas comprinhas pra vocês. Eu comprei esse daqui da Florate, porque o meu, eu vou te mostrar aqui pra vocês. Ele já tava acabando, ó. Olha o restinho que tem aqui. Esse aqui tá na embalagem antiga, com o logo antigo. Olha como ficou lindo. O novo, o novo formato. Eu achei bem mais bonito. O design, sabe? Eu tô deixando esse aqui pra eu ir usando, né? E tem um cheiro isso aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir pra... Ai, não vou conseguir, gente, mas tem uma textura incrível. Eu amo esse emoliente. E aí, pras limpas de pele, comprei também mais máscaras. Esse daqui é da Daiso. Vale muito, muito a pena. E aí, pra fechar com chave de ouro, comprei essa capinha também, que é nova. Bem cheguei, né? Que vocês estão vendo aí no vídeo. E comprei aqui, gente, na Boticário. Tá com a promoção. Eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, porque eu sempre gravo mais adiantada. Então, assim, os vídeos que eu já gravei é o que eles vão sair, entendeu? Mas eu acho que esse vídeo vai sair em meados de setembro. E essa promoção ainda vai estar válida. Você comprando um creme da Boticário de 400ml, você ganha um refil. Qualquer refil, tá? Da linha mesmo, da Kuitse Bem ou da Nativa Spa. Precisa ser da mesma linha. E aí, como eu não queria do mesmo cheiro, eu perguntei pra ela se eu poderia pegar o outro. Então, eu peguei um do The Leite e o refil eu peguei esse de beijinho pra eu testar, porque eu achei o cheiro super gostoso. Então, valeu muito a pena. E aí, só pra vocês verem o que acontece com todo mundo. A minha cliente das três, ela teve um prelícito e me avisou, né? Com antecedência e teve que desmarcar. Então, eu vou aproveitar pra limpar aqui e pra organizar as coisas, né? Porque eu deixei uma bagunça pra mostrar pra vocês e tem as coisinhas que eu deixei de limpeza de pele, né? Aí, a outra cliente já deixou já tudo preparado e vou tentar gravar pra vocês também que é uma limpeza de pele. E aí, vocês acompanham aqui comigo. Ai, mas é isso, né? Vou ver o que eu vou fazer nesse intervalo. Se eu vou sair pra tomar algum café. Mas, vocês vão acompanhando aqui comigo, tá? Já arrumei aqui, ó, pra minha outra cliente. Eu troquei a minha coxa que a outra já tava suja. Coloquei o lençolzinho, uma toalhinha. Já esquentei, ó, a montinha. Sabe, gente? Que eu deixo aqui embaixo. Porque tá bem friozinho hoje. Inclusive, eu... Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês no espelho. Mudei de blusa. Vou até colocar mais pra dentro aqui do jaleco porque eu tava com aquela outra de manguinha, né? Mas, mesmo eu fazendo a limpeza e como tá friozinho, né? Eu fiquei um pouquinho com frio. Então, eu acabei mudando. Essa aqui, ó, nude. Ganhei da minha tia. Já aproveitei já pra colocar. E aí, ó, eu deixei tudo arrumadinho. Já troquei as coisas, troquei as copetinhas. Limpei o quartzo rosa que eu usei, que eu mostrei pra vocês. Aí, aqui, ó, eu já deixo tudo separadinho, ó. O outro quartzo rosa tudo higienizado. Eu deixo esse daqui, ó, já pra... uso, né, de cada cliente. Já passei álcool aqui em tudo, já coloquei uma louva nova. E depois eu mostro pra vocês o que eu utilizei tanto na primeira limpeza quanto nessa outra aqui, tá bom? Então, ó, fazer um tour. e vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cleanser oil da Element, ele tá até, tá quase chegando na metade, porque eu comprei isso aqui já faz muito tempo, tipo faz, sei lá, uns 8 meses por aí. E eu sempre uso nas minhas clientes quando elas chegam de maquiagem, protetor solar, né, porque ele remove tudinho, ele é maravilhoso, ele tem um blend de óleos vegetais, é um produto vegano. Ó, meu gato já fazendo barulho aqui. E aí eu falei, ai, meu acabou em casa, vou roubar o meu espaço, depois eu levo de volta. Mas vou depois tirar minha maquiagem aqui, né, porque, ó, você que tá me assistindo, se você tá assistindo esse vídeo de noite e tá indo dormir de maquiada, dormir de maquiada não, tá indo dormir maquiada, vai agora pro seu banheiro com o seu demaquilante, com a sua água micelar, com o seu cleanser oil, com o que for e vai tirar o seu, é, o seu, essa maquiagem, viu, porque a pior coisa é a gente dormir maquiada, não pode, tá, e prejudica muito a saúde da nossa pele. Mas é isso, gente, hoje o dia foi muito bom, eu trabalhei aqui de casa, consegui resolver algumas coisas do digital, de curso, futuro, já tá no spoiler, e também dos procedimentos, né, eu consegui gravar, peguei duas clientes aí que, graças a Deus, deixaram, né, me permitiram gravar, eu espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo.